O que vocês vão encontrar é a tela mosqueteiro também, tem tudo aqui, olha lá, a tela mosqueteiro aqui, o atacadão está barato, que é top aqui. É a tela mosqueteiro, o atacado está barato, que é top aqui, o atacado está barato, que é top aqui, olha lá, a tela mosqueteiro ali. ... ... ... ... ... ... ... E aí, rapaz! ... Tem até leque Cortando o barzinho de Santa Feira que eu só dou um pé à esquerda Guardar a chuva aqui Além das mochilas aqui Mochila impermeável Tá de cima, no meio da tela Mais ou menos Mais Brincando com você, brincando Bom trabalho, tu pega uma coisa aí Ah, de novo? O que você está filmando aí? Fala pra mim Postar no YouTube Tá pra postar no YouTube? É, o pessoal pega um monte de amostra as coisas pra nós Isso, o seu irmão está por aqui O seu irmão está por onde? O pessoal, bermuda 20 reais Camisa Camisa de 20 Olha o que eu estou fazendo Portão da Basílica, só tem um pouco de criança Ele dependeu que foi ontem Ele ganha Quinta reais Quarenta reais Rural Tá chapéuzinho pra atleta Carraço Diferente É, dólar 25 Certo 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 É, saiu do portão da Basílica aqui Ali o portão da Basílica Aqui a lojinha, calçadão pé direito Foi o portão da feira da Basílica A feira, calçadão pé direito, não tem erro Aí sim Encerrando o vídeo hoje que estou aqui Pessoal, até o próximo vídeo Vou dar um domingão por aqui Agora perto já do meio dia Obrigado